Saudações de paz, querido irmão e querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sua família hoje e sempre. Amém. Sou o pastor Valberli Lima e hoje quero compartilhar uma palavra sobre batalha espiritual. Enquanto preparava essa mensagem, senti em meu coração que muitos de vocês estão enfrentando batalhas espirituais intensas, mas talvez não percebam a profundidade disso. Às vezes discutimos com alguém ou somos invadidos por pensamentos que parecem ser apenas nossos, mas que na verdade são reflexos de opressões espirituais. O inimigo tenta minar nossas forças para nos impedir de avançar. Se você se sente assim, compartilhe aqui nos comentários ou em seus pedidos de oração algo que tem pesado no seu coração. Pode ser um desânimo, uma luta contra a depressão, dificuldades nos relacionamentos ou nas finanças. Muitas vezes o inimigo tenta bloquear as bênçãos que Deus tem para nós. Um exemplo bíblico está no livro de Daniel. Ele orou e jejuou por 21 dias, mas parecia que nada acontecia. Contudo, após o jejum, as bênçãos começaram a ser liberadas. Muitas vezes passamos por algo semelhante. Oramos, jejuamos e, aparentemente, nada muda. Porém, no tempo certo, Deus age e transforma nossa situação. Quero encorajar você a continuar plantando em oração e fé, como diz o Salmo 126. Quem sai chorando enquanto semeia, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus feixes. Não desista. Ainda que você sinta vontade de parar, Deus tem algo grande reservado para a sua vida. A batalha invisível e a nossa mente. A Bíblia nos ensina, em Efésios 6, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e forças espirituais do mal. O diabo é astuto, acusador e sempre busca oportunidades para nos derrubar. Porém, Deus nos prova para nos fortalecer e nos fazer crescer espiritualmente. E batalha espiritual mais difícil acontece em nossa mente. É lá que o inimigo lança dardos para nos desanimar, isolar ou até nos levar a pensamentos de derrota. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, 3, 5, Usamos armas espirituais para derrubar fortalezas de raciocínios humanos e falsos argumentos, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Precisamos identificar esses pensamentos que nos afastam de Deus, seja pelo racionalismo, pelo desânimo ou pela incredulidade. Eles podem se tornar fortalezas que nos impedem de experimentar a plenitude do Senhor. Edificação espiritual e o poder da oração. Quero compartilhar algo pessoal. Por muito tempo, desejei receber o dom de línguas e ser batizado com o Espírito Santo. Alguns diziam que isso era coisa do passado, mas perseverei. Jejuei, busquei e, pela graça de Deus, fui abençoado. Hoje, esse dom tem fortalecido minha fé e minha intimidade com Deus. Deus deseja que você também experimente Sua presença de forma profunda. Não permita que argumentos humanos ou dúvidas impeçam você de crescer espiritualmente. Conclusão Confie no Senhor, dependa dEle e reconheça que tudo vem de Sua bondade e graça. Se você está lutando em sua mente ou sentindo o peso das circunstâncias, entregue tudo a Deus e creia que Ele fará a obra. Que esta palavra fortaleça sua fé e renove suas forças. Se esta mensagem abençoou você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para que possamos alcançar mais vidas com o Evangelho de Cristo. Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém.